E hoje, dia 5 de fevereiro, é celebrado o Dia Nacional da Mamografia, um exame de extrema importância na detecção precoce de alterações suspeitas nas mamas. A nossa reportagem de hoje faz um alerta sobre como a mamografia é indispensável na vida da mulher. Nas fotos, lembranças de um período difícil que a Heloína enfrentou com muita força. Em 2016, ela descobriu, ao apalpar os seios, o nódulo suspeito. Foram muitos exames, até chegar a um diagnóstico. O médico pediu a mamografia para ele ter a certeza desse caroço, o que era, que foi descoberto que era um câncer de mama. Magnólia Rocha é ginecologista e também presidente da Liga Roraimense de Combate ao Câncer. Ela explica que a mamografia é um exame de radiografia das mamas, feita por um equipamento de raio-x, chamado mamógrafo, indicado para mulheres a partir dos 35 anos. O objetivo da mamografia é justamente diagnosticar alterações bem no início, quando elas ainda não têm um tamanho que possa ser tocado ou pela mulher ou pelo próprio profissional de saúde. Porque quanto menor você diagnosticar mais precocemente o nódulo, menos radical será o tratamento. Em Boa Vista, segundo a Secretaria Estadual de Saúde, dos 14.143 exames médicos realizados em 2023 no Centro de Referência de Saúde da Mulher, 1.803 estão relacionados a exames de mamografia. A marcação é feita a partir do encaminhamento médico. São realizados 15 exames pela manhã e mais 15 pela tarde. Na realização do exame, nós pedimos que ela retire a parte superior da roupa e nos direcionamos ao mamógrafo. No mamógrafo, nós fazemos quatro incidências básicas. Aqui são quatro imagens. Duas imagens de frente, que chamamos as crânio-caudais, e as médio-laterais, que é um pouco lateralizada. Em Roraima, o trabalho dos parlamentares estaduais garantiu a aprovação de leis que beneficiam a população, como a que concede uma folga anual para exames preventivos de controle dos cânceres de pele, mama, colo de útero, próstata e pulmão, aos empregados da iniciativa privada e trabalhadores domésticos, a partir dos 30 anos de idade. Além do direito a mulheres, a partir dos 40 até os 70 anos de idade, com o histórico familiar de câncer de mama, a prioridade na realização de mamografia em toda a rede de saúde pública ou privada do Estado. A mamografia foi fundamental para a Heloína descobrir o câncer. Foram nove meses de tratamento. Ela perdeu os cabelos com a medicação. Perdeu também uma das mamas durante o processo de cura. Mas o que ela não perdeu foi a vontade de viver. Hoje, aos 50 anos e curada, ela lembra a todas as mulheres como é importante que elas se cuidem. Não deixe de fazer mamografia, porque é um exame muito importante para cada uma de nós. E mesmo que às vezes seja incômodo, mas procure fazer, que daí você vai descobrir se tem algo estranho, se tem algo que precisa de um tratamento de acompanhamento, o médico vai avaliar e vai ser tudo legal, fazendo a mamografia sempre, nunca deixar de fazer ela, que é um exame muito importante para todas as mulheres.